Galera, hoje é dia de comparação aqui nesse vídeo da Stumpf Cabeçotes e eu quero mostrar para vocês esses dois cabeçotes aqui, 6 cilindros da Audi e o cabeçote do Golf Fluxo Cruzado que é de 4 cilindros e também a gente vai falar de algumas curiosidades que a Volkswagen fez durante os anos aí de tantos modelos de cabeçote que tem na linha Volkswagen, mais especificamente dessa linha aqui parecida com o motor AP, que é o motor mais utilizado na arrancada hoje no Brasil. Então eu vou falar desse cabeçote aqui que é um Audi 6 cilindros de 12 válvulas e a gente percebe que são dois cabeçotinhos de 3 cilindros pequenininhos, né? Então parece aí um UP TSI, né? Cabeçotes curtinhos, porém a gente colocando ele do lado aqui do Golf que é de 4 cilindros, ele é exatamente igual com um cilindro cortado, é como se fosse até uma espécie tipo de um Opala, como a gente vê o Opala 4 cilindros e o 6, a gente vê que é a extensão do cabeçote e a Volkswagen fez isso aqui para lançar esse cabeçote do Audi 6 cilindros e a gente fez todo o retrabalho aqui, olha como é que ficou muito legal o duto é levemente diferente, as curvas, a gente não pode aproveitar, por exemplo, o mesmo desenho do CNC que a gente utiliza nesse 4 cilindros aqui, não deu para aproveitar nos 6 cilindros a gente teve que refazer um desenho, mas o resultado ficou muito bom no escape também a gente fez aqui, olha o desenvolvimento, ficou bem legal e esse é um cabeçote aqui que eu acredito que vai gerar muita potência porque um motor desse aqui já gera acima de mil cavalos imagina com dois cilindros a mais, tem potencial para gerar em 1500 cavalos um motor desse se tiver tudo certinho, então a gente utilizou um comando em aço esse comando aqui é produzido pelo Betini a gente colocou os tuxos da Stunf com revestimento em DLC e utilizamos todas as peças aí, molas, as molas são importadas, os pratos são de titânio as válvulas são de aço inox, então tem todo o kit de trem de válvula aí da Stunf cabeçote e aqui está uma série de válvula de berilho então o cabeçote ficou muito, muito legal e aqui eu estou com uma colinha aqui para falar dos resultados por exemplo, esse cabeçote aqui a gente chega em 168, 170 CFMs na admissão a 28 polegadas e esse cabeçote aqui chegou em 170, 169,7 ou seja, funcionou muito bem igual a esse daqui no escape, 124, a gente chega nesse daqui a 28 polegadas, 125, 124 e aqui chegou em 120, peraí, peraí, 123 funcionou muito bem também, muito parecido o fluxo dos cabeçotes a gente percebe que os desenhos são parecidos a gente não pôde aproveitar, como eu já comentei mas o resultado final foi muito bom também então é um cabeçote que eu acredito vai funcionar muito legal e agora eu quero trazer para vocês que a Volkswagen, além de ser lançado esse aqui, são dois cabeçotes de 3 cilindros, sendo 6 cilindros em V fez o 4 cilindros na linha fluxo cruzado e na linha unilateral tem cabeçote da linha AP, deixei aqui no chão de 5 cilindros em linha, por exemplo, olha que maluco isso aqui 1, 2, 3, 4, 5 cilindros de 10 válvulas e pasmem, existe um cabeçote igual a esse aqui de 6 cilindros olha aqui, ele está meio sujão mas mais um título de curiosidade esse cabeçote aqui, ele dá certinho, os entrecentros, as furações até o formato, tudo aqui da parte de trás é um AP, só que com 2 cilindros a mais esse cabeçote aqui é da linha diesel a gente percebe que ele não tem vela de combustão mas facilmente a gente consegue adaptar uma vela nele aqui e utilizar ele para motor a gasolina então é um cabeçote de 6 cilindros olha a lateral aqui, mostra aqui Bruno se tivesse um AP unilateral ele termina aqui muito parecido com esse daqui então a Focuswagen fez vários dentro da linha AP de 4 cilindros mesmo unilateral tem mais de 10 modelos, a gente sabe que a gente usina ali cada um chega aqui diferente um ano diferente, o que é uma fundição feito na Alemanha feito no México, feito no Brasil mesmo feito no Brasil mais antigo, mais moderno tem muitos tipos e eu quis trazer para vocês aqui que tenho certeza que no Brasil hoje muita gente gosta da linha Volkswagen que existe de 5, existe de 4 existe também de 6 cilindros lógico que é muito raro principalmente para conseguir um bloco um virabriquinho, um motor desse daqui é muito difícil mas já saiu isso aqui também de 6 cilindros em linha o motor mais conhecido do Brasil que é o motor AP isso aí galera, valeu!